A movimentação aqui na delegacia de plantão desta terça para quarta-feira aparentemente foi tranquila. Poucas ocorrências foram registradas, entre elas uma apreensão de quase 300 quilos de fios de cobre ali da cidade de Areia Branca, onde um homem foi preso e um menor apreendido. Também eu quero destacar aqui nessa movimentação da delegacia plantonista, é que a onda de roubos a veículos aqui na cidade de Mossoró não para. E mais uma situação de uma motocicleta que foi subtraída. O fato aconteceu por volta das 20 horas da noite desta última terça-feira, ali na fazenda São João, na RN 015. Dois homens em uma motocicleta preta conseguiram roubar uma outra motocicleta. Inclusive esses homens estavam armados com a pistola, conseguiram subtrair uma Honda Fan 150 cilindradas de cor vermelha. O condutor, a vítima, estava trafegando em sua motocicleta, quando de repente foi abordado por esses dois indivíduos que estavam armados. E é claro, o homem com arma apontada para sua cabeça teve que entregar a motocicleta. Ele veio até aqui. A delegacia de plantão registrou o boletim de ocorrência e a polícia militar, em conjunto com a polícia civil, ainda continuam as diligências para conseguir recuperar a motocicleta e prender também os suspeitos por esse assalto. Aqui, inclusive, na delegacia de plantão, vários outros veículos que foram apreendidos, sejam esses veículos roubados, furtados, todo o material, não só apenas desse lado de cá, mas também desse outro lado. A gente consegue verificar que vários veículos ainda se encontram aqui no pátio da delegacia plantonista. A polícia civil solicita, inclusive, que os verdadeiros proprietários compareçam aqui na delegacia plantonista para conseguir recuperar os seus veículos, porque caso eles não apareçam aqui, essas motocicletas vão ter que ser remetidas para a DEFU, que é a delegacia de furtos e roubos aqui de Mossoró. E lá, a verdadeira pessoa a quem pertence essa motocicleta, também carros que tem aqui nas redondezas, que foram apreendidos, eles serão remetidos ali para a DEFU. Uma outra situação aqui da delegacia de plantão, foram quatro celulares, aparelhos celulares, que foram subtraídos em boletins de ocorrência que foram registrados aqui nessa delegacia, na noite, desta terça para amanhã, já desta quarta-feira. Uma situação de onda, uma onda de roubos aqui na cidade de Mossoró, a população realmente está assustada. Mas a polícia civil reforça que ela está pronta para ajudar a sociedade, assim também como a polícia militar. Você pode ligar para o número 190, que é o número da polícia militar, ou o número 181, que é o número da polícia civil. Assim também como você pode estar entrando em contato com as demais forças de segurança aqui da cidade de Mossoró. São ocorrências que aconteceram aqui na delegacia de plantão, que é destaque na tela do Rota 172. Então, eu vou ter vocês. Então, eu vou ter vocês. Então, eu vou ter vocês.